Mas eu quero entrar num outro assunto aqui nesse momento, gente, porque está acontecendo agora pela manhã aqui em São Paulo o encontro dos governadores do BID nos países amazônicos, onde serão discutidas algumas ações coordenadas para a região amazônica. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, está lá nesse momento e a gente vai ouvir ao vivo ela e o presidente do Banco Interamericano que estão lá para poder falar desse momento na abertura do evento. Fala agora com a imprensa, vamos ouvir a ministra. Para a proteção do meio ambiente, sustentabilidade e especificamente para a questão da Amazônia, da floresta amazônica, mas alguma coisa mais direcionada que levasse a uma integração de projetos entre os países. Isso vai ao encontro do que o presidente Lula tem falado muito, né? Vamos olhar para o além mar, mas vamos olhar, vamos voltar a ter a integração regional com os países vizinhos, nesse caso específico, os países amazônicos. E isso é não só a eficiência de recurso público, não só a integração, mas também significa o desenvolvimento regionalizado. Então, nesse sentido, nós estamos recebendo o presidente do BID, que vai estar anunciando aqui algumas boas notícias, vamos estar ouvindo agora em reunião fechada, conversando, dialogando a respeito do que pensam esses países vizinhos, quais são as suas prioridades, quais são esses projetos, quais projetos são coincidentes com os projetos no Brasil, na área de saneamento, na área da bioeconomia, na área da sustentabilidade, na área da conectividade do mundo digital, que essa tecnologia e inovação é fundamental, né? E na área de infraestrutura. Nós falamos há quantos anos, há mais de 40 anos de rotas bioceânicas, por exemplo, que fomentam o desenvolvimento. No mais, apenas para finalizar, muitos desses países, nós já conhecemos o que pensam, têm o mesmo interesse que o nosso, quer dizer, é manter a floresta em pé, mas sem descuidar do homem ou da mulher amazônica, garantindo, através de empreendedorismo, através do desenvolvimento sustentável, que essa região, que no caso do Brasil hoje é a região mais pobre, ela possa efetivamente se desenvolver com qualidade, preservando o meio ambiente. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui recebendo o presidente do BID, muito feliz e muito felizes, e agora, assim, com ansiedade para ouvir o que ele tem a dizer. Bem-vindo, Ilan. Não, muito obrigado, ministra. Nós estamos aqui, para mim é um prazer, em particular, como brasileiro, que está vindo aqui, o presidente do BID, podendo ajudar, contribuir em agenda do governo brasileiro, mas também uma agenda regional. Nós precisamos trabalhar de uma forma coordenada, porque o tamanho do desafio climático no mundo é grande, o desafio que nós temos na Amazônia brasileira e regional é grande, então nós precisamos usar os nossos recursos da melhor forma possível. Tem várias iniciativas no Brasil, na Colômbia, no Cador, no Peru, nos outros países. Nós precisamos, de alguma forma, coordenar para usar da forma mais eficiente os recursos. Cada país tem suas iniciativas, cada país tem seus fundos, e isso tem que ser respeitado. O que nós vamos tentar hoje é ter um programa que ajude, um programa guarda-chuva, que ajude a implementar as definições dos presidentes da República e seus governos. Onde eles querem ir, nós vamos ajudar a implementar. Nós vamos ajudar a implementar com recursos, com ajuda técnica, com nossos especialistas e nossa capacidade de ajudar e organizar. A ideia é ter um programa que nós vamos chamar de Amazônia sempre, que é pensar na Amazônia sustentável. E a ideia é ter um projeto, como a ministra colocou, que olhe a Amazônia como um todo, que olhe as pessoas, em particular, no centro, as comunidades, a comunidade indígena. Nós olharmos também a infraestrutura. O BID é um órgão que financia a infraestrutura, mas que olha também para as cidades que existem na Amazônia. Temos que oferecer uma alternativa, uma economia forte na Amazônia. Então, para nós, é não só algo que, para mim, pessoalmente, é uma satisfação enorme estar aqui, estar colaborando, mas, para o BID, olhar esses diferentes aspectos é muito relevante. E está no momento de pensar regionalmente também. E o BID tem o mandato de pensar na região, e a região Amazônia é fundamental. Estamos aqui reunindo hoje os governadores do BID, são os ministros que estão vindo, e nós vamos conversar hoje com eles. Eu agradeço ao ministro por estar aqui, estar abrindo esse espaço para a gente, para a gente poder trazer todos os nossos governadores para preparar os próximos passos. Obrigada, ministro e presidente. Nós temos espaço para... O presidente do BID, eles devem responder algumas perguntas agora dos jornalistas nesse momento, a nossa equipe da BMC News lá ao vivo, acompanhando todo esse evento, para trazer aqui para vocês de primeira mão, para entender um pouco das ações que serão feitas, coordenadas, inclusive, para essa região amazônica. A gente vai continuar, inclusive, acompanhando aqui, deve-se começar realmente agora o evento, o encontro, a reunião com todos os governadores. Eles atenderam antes ali a imprensa, e a gente continua por aqui, então, trazendo para vocês todas as notícias do mercado. A gente sabe que essa pauta da Floresta Amazônica...